E a gente já está aqui recebendo o ex-prefeito de Pouso Alegre, obrigado Rafael Simões por estar com a gente aqui no Mando News, completando exatamente três meses que o senhor renunciou ao cargo de prefeito de Pouso Alegre, colocando o nome à disposição para eleições de 2022. A gente tem visto que o senhor tem andado bastante, como tem sido essas conversas desde então? Boa noite. Primeiramente agradecer, Marcos, pelo convite, é um prazer estar aqui na terra do Mandur, conversando com os amigos aqui de toda a região, é uma corrida grande, viu Marcos? Eu estou brincando que eu estou igual milho de pipoca na panela quente, pula daqui, pula dali, mas estou muito feliz com a minha pré-campanha, a aceitação muito grande, não só na nossa cidade, mas com toda a região, levando a mensagem da importância de nós termos uma representação legítima do sul de Minas, lá em Brasília, para podermos trazer recursos para nossas cidades aqui, que precisam tanto, não é Marcos? Então, a partir do momento que o Bilac me convidou e disse que não mais seria candidato a deputado federal, eu aceitei o desafio, deixei a prefeitura de Pouso Alegre e estamos aí na pré-candidatura a deputado federal. E exatamente essa questão que o senhor acaba de dizer, a respeito da participação do deputado federal hoje, Bilac Pinto, que sempre foi um aliado do senhor como prefeito, trazendo emendas aqui para o município, mas, digamos assim, ele está dando a mão e estendendo essa mão desse trabalho colegiado eleitoral que ele já vinha trabalhando aqui. Exatamente, eu aceitei o convite dele de estar caminhando no lugar dele, buscando uma vaga lá em Brasília, como deputado federal, por entender da necessidade de nós termos uma representação legítima. E também tem o aspecto de tentar levar para Brasília esse conhecimento que eu assumi aqui no período que fui como prefeito, porque as coisas acontecem em cada um dos seus municípios, não é Marcos? A gente tem que entender isso, as dificuldades, elas estão aqui, é onde cada um mora. Não está na sede do governo do estado, não está nem na sede do governo federal. Então, levar essa experiência que nós adquirimos como executivo para dentro do legislativo, para modernizarmos a nossa legislação, para que, de fato, as coisas aconteçam e tragam bem-estar para a nossa população. O que o senhor acredita, Rafael Simões, que possa ser um grande desafio nessa próxima legislatura que vem aí de 2024 para frente? Nós tivemos aí a pandemia, gastamos além do que nós tínhamos recurso, é uma crise mundial. Me preocupa muito o que vem pela frente aí, porque a todo momento o governo federal, o governo do estado está tendo que aportar dinheiro para amenizar a crise. Isso pode faltar lá na frente. Então, eu vejo com muita preocupação o que nós temos aí pelos quatro anos que nós estamos aí buscando a partir de 2023. E nós não podemos deixar, em hipótese alguma, que a nossa região fique desgoinecida, porque nós sabemos que o país é grande, são mais de 5.580 municípios e todo mundo buscando recursos. Se tiver representação lá em cima, vai ficar difícil. Só para exemplificar, o BILAC, de 2018 até agora, pôs mais de 21 milhões de reais no Hospital das Quintas Samuel Libano. Na saúde do sul de Minas, onde tem representação, foram mais de 100 milhões. Se nós não tivermos alguém lá para fazer essa substituição do BILAC, para trazer esses recursos, nós podemos ter aí dificuldades pela frente, porque sabemos que os municípios, com as suas arrecadações, não dão conta de fazer tudo que a população precisa e aguarda. Exatamente. As eleições estão em 2022, começa o mandato em 2023. O senhor falou da questão da saúde. Uma das principais bandeiras, desde quando o senhor disputou a eleição para a prefeitura de Poço Alegre no primeiro mandato, e depois sendo reeleito com 80% dos votos para o segundo mandato, foi a questão do hospital, a ampliação do Hospital das Clínicas Samuel Libano. Agora, já em andamento aí, com boa parte já estruturado, o hospital oncológico. Só que falta muito ainda a questão de recursos virem para botar funcionando. Nós, quando fomos para a eleição de 2016, a grande bandeira era exatamente a saúde. Foi uma das poucas promessas que eu fiz como candidato a prefeito naquela oportunidade, que era a desapropriação do campo da Lema, para que nós ali pudéssemos ampliar o regional, fazer a UPA que está lá pronta, que foi uma bênção no combate à Covid, que serviu de hospital de campanha. Nós fizemos ao lado da UPA, lá agora, o centro que vai receber o SAMU, que é algo importante, que a prefeitura a vida inteira alugava pontos para poder manter o SAMU, agora vai ser do lado da UPA. E aquela parte da frente, de forma proposital, nós deixamos para fazer a ampliação do Samuel Libano. Lembrando aos telespectadores que estão aqui nos acompanhando, que o Samuel Libano tem 300 leitos, e são insuficientes para atender a nossa região. O hospital, o centro oncológico nosso, terá uns 100 leitos. Isso traz uma vantagem de ser um centro oncológico e, ao mesmo tempo, vai também amenizar o impacto do velho regional. Lembrando, Marcos, que é uma coisa muito interessante, que é coisa de Deus. Há 100 anos o Samuel Libano foi inaugurado e, 100 anos depois, a gente começou o novo Samuel Libano. Olha que coincidência, muito legal. E hoje o gigante já está de pé, numa obra feita num sistema pré-moldado. A estrutura está aí 80% pronta, mas nós temos que lembrar que ainda falta muito, porque depois da estrutura pronta, começa o fechamento, começa o acabamento, que é muito caro, e a compra de equipamentos, porque você está montando um hospital com a tecnologia que nós queremos trazer, que é correspondente a Barretos, muito dinheiro será necessário. Então, o objetivo é ir para Brasília, buscar recursos, não só para o Hospital Oncológico Osalegro, mas para toda a região, principalmente os hospitais menores, que a gente chama de contra-referência. O que nós precisamos? É que as pessoas venham aqui, façam o procedimento em Cozalegro e tenham um hospital para poder retornar e fazer a sua recuperação mais próxima das suas famílias. Isso é muito importante, que dá um dinamismo maior para o regional, que tem aí alta complexidade, média complexidade. Então, nós queremos fazer um investimento muito forte na saúde do sul de Minas, para que a gente possa amenizar os impactos. O que eu digo, o buraco na rua, a gente desvia dele, xinga, reclama, mas quando a doença chega na casa da gente, a gente precisa de ajuda. E não é incrível você ficar esperando aí dois, três meses, no caso de um paciente que é diagnosticado com câncer para começar o tratamento. Então, eu fico muito triste quando eu vejo aqui a região toda tendo que deslocar o paciente oncológico, ir lá para Barretos, ou então que sai de Itajubá, passa na porta de Cozalegro e vai fazer tratamento em postos de caldos. Isso não é possível mais. Então, nós vamos fazer esse investimento. Esse novo centro oncológico, ele está previsto para atender mais de 50 municípios. Eu acho que isso vai ser uma bênção para todos. porque hoje a gente pode não ter um problema na casa da gente, mas não sabe o dia de amanhã do nosso vizinho, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Não é isso? Agora, ainda falando de política de maneira ampliada, o Brasil hoje tem o saldo na balança comercial, muito por conta das exportações e exportações do agronegócio. Aqui a gente tem, claro, o café que tem exportação, mas pensando na micro região de Pozo Alegre, tem aquela agricultura mais familiar, tem agropecuária, são segmentos também que precisam de incentivos de políticas públicas. Com certeza. Eu, como produtor rural, uma paixão que eu tenho pela produção rural, do pequeno produtor, porque a gente fala muito de agronegócio, mas isso está muito longe da nossa região. Nós temos o que? Pequenos produtores que, lamentavelmente, não têm uma política firme de manutenção. Quando ele está tirando o leite, que ele tem o leite, o preço está lá embaixo. Quando ele não tem, o leite vai lá em cima. Ou seja, aí ele tem que pagar essa conta. Então, nós precisamos criar políticas públicas que dêem segurança para o homem do campo, para ele ter tranquilidade, de permanecer no campo. Porque eu estou vendo um êxito rural muito grande. A família que vinha lá de muitos e muitos anos na roça, os filhos já não querem mais ficar, porque o sofrimento é muito grande. Por que existe sofrimento? Porque nós não temos políticas claras que possam possibilitar as pessoas a permanecerem lá. Eu tive a oportunidade, durante a vida, de visitar o Canadá algumas vezes nessa parte de produção rural. E lá são todos pequenos produtores, mas eles têm uma vida de muita qualidade. Eles não precisam ir para a cidade. Eles se mantêm porque o governo, ele controla, ele facilita a vida do produtor rural. E nós precisamos discutir isso no Brasil, para que o produtor não fique nesse desespero, tendo que fazer o serviço da propriedade dele, ainda sem trabalhar para o vizinho para fazer um extra. Nós temos que buscar um equilíbrio, para que a comida cheia com qualidade aqui na cidade, num preço justo, também para o produtor rural. Porque, muitas das vezes, quem ganha é o atravessador. Só para ter ideia, hoje, na gôndola, o litro de leite está aí a quase R$ 7,00 ou até mais de R$ 7,00. E o produtor continua ganhando R$ 2,00 e pouquinho. Há uma distância muito grande. E esse produtor, ele trabalha de sol a sol, de segunda a segunda. Nós precisamos favorecer esses trabalhadores, que, para mim, é a profissão mais importante. Nós dependemos deles todos os dias. Você, todo dia, come e você está dependendo de um produtor rural. E nós precisamos ter políticas públicas adequadas a eles. A gente está conversando aqui com o ex-prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, que, exatamente há três meses, deixou a prefeitura de Pouso Alegre para colocar o nome à disposição para as disputas das eleições gerais de 2022. Chegando a hora das convenções. A partir do dia 20 de julho até 5 de agosto, tem que definir tudo. Essa corrida já está fina. Uma expectativa grande de todos, inclusive, para ver quais serão as alianças que serão feitas, tanto para o governo do Estado, para o governo federal. Eu fui convidado a assumir como vice-presidente estadual da União Brasil, junto com o Bilac, que é secretário, e o Marcelo Freitas, que é o presidente. E a gente montou lá um grupo muito coeso, sempre buscando trabalhar pelo interesse da sociedade de fato. Agora, não está definida a questão de governo de Minas. Como é que está esse trabalho aí? Paulo, é muita conversa. Isso faz parte da política. Conversa daqui, conversa dali. A gente espera chegar num consenso para que o mineiro possa ter aí uma representação muito boa no governo do Estado. O governo do Estado, que vem lá de uma situação muito difícil, decorrente do último governador, antes do nosso Romeu Zema, deixou o Estado extremamente endividado. Então, é um trabalho de recuperação. Da mesma forma que nós fizemos aqui em Pozo Alegre, lamentavelmente, assumimos a prefeitura em 2017, numa situação muito, muito difícil. Foi feito um trabalho de recuperação. Deixo a prefeitura de Pozo Alegre com mais de 500 milhões no caixa para pagar todas as obras que já foram iniciadas, que são mais de 30 obras. Então, isso, Marcos, dá a certeza de que o Brasil tem jeito. De que o Estado de Minas tem jeito. Basta a gente ter seriedade na execução dos trabalhos. Basta a gente entender que o poder público não pode ser cabide de emprego, de grupos políticos, que a coisa dá certo. Tem muita coisa para se fazer. Eu tenho, assim, um orgulho imenso, gigante, de ter sido prefeito de Pozo Alegre, poder ter contribuído, sabendo que muita coisa ainda tem para se fazer. Eu digo que isso aí é uma obra que jamais será acabada. Todo dia tem demandas novas, situações que precisam ser acudidas. E com um governo sério, dedicado, olhando de fato para o povo, a gente consegue fazer. E o senhor tem acompanhado de perto a gestão aí do então vício do senhor hoje, prefeito? Sim, tem acompanhado, conversado com o Dimas, sem querer influenciar em nada, porque agora, daqui do dia 27 de abril para cá, o governo é do Dimas, é do Coronel Dimas, é uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, me acompanha há 10 anos. Nós deixamos tudo muito organizado. Brinco a ele, fala assim, eu executo as obras que nós deixamos aí encaminhadas, que se você será o melhor prefeito da história de Pozo Alegre. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, o Dimas está tocando aí com muita firmeza a prefeitura de Pozo Alegre, dando a cara dele, é lógico, que tem que ser assim mesmo, a esse governo que começou a partir do dia 28 de abril. Tá certo. Rafael Simões, agradeço pela entrevista aqui no Mando News. Nosso tempo é curto, levando em consideração o tamanho do jornal, mas a gente vai conversar várias vezes, várias oportunidades. É uma alegria poder estar aqui conversando com a população, não só de Pozo Alegre, toda a região, parabenizar você por esse trabalho que você tem feito aqui para a nossa comunidade, que é muito importante levar a notícia, levar a notícia de forma séria, né, Marcos? Sem nenhum viés político, falando o que tem de bom, o que tem para se melhorar, isso é muito importante. Parabéns a você e toda a sua equipe. Valeu, obrigado, Rafael Simões. Obrigado, Rafael Simões.